O que é o cicloativista? O que é aquele chato que tenta convencer ele a usar ela também. Eu sou naturista, eu gosto de ir para a praia nu sempre que possível. Eu sou ateu, estou tentando ser agnóstico, mas realmente é muito difícil, ser ateu é mais fácil do que ser agnóstico. Eu sou feminista, homens podem ser feministas, né, claro. Até porque a gente sabe que tem muita mulher machista, né, então por que os homens não podem ser feministas também? Eu sou corredor, sou quase um corredor ativista, né, eu ainda não fico enchendo o saco das pessoas para ir correndo para o trabalho não, mas eu vou correndo para o trabalho. Sou um semi-vegetariano, ou seja, eu sou vegetariano radical em algumas refeições e como carne em outras. E eu era comunista quando eu era pequenininho, mas hoje em dia eu larguei esse negócio que é muito difícil e tal, eu prefiro o estado do bem-estar social, essas coisas. Bom, resumindo, eu gosto de abraçar religiões, eu gosto de ser minoria, né, então para mim ficou fácil abraçar mais uma, 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 me tornar mais uma minoria, né, que é usuários de software livre. E tudo que eu faço aqui eu faço porque eu acredito, eu acredito que isso me torna melhor, isso torna o mundo melhor, isso é bom para a sociedade. E o software livre entra no mesmo pacote. Bom, a gente vai falar de Debian, né. Quando se fala de Debian, se fala de duas coisas. A mais famosa é a distribuição, né, é aquele conjunto de CDs que você pega com seu amigo e instala no seu computador. Mas existe outra coisa que se chama Debian também, que é o projeto, tá. Existe um grande projeto, uma grande organização de pessoas, muito bem estruturada, é uma coisa mundial, né. Se você olhar, por exemplo, um mapa de onde estão os desenvolvedores Debian, você vai ver que a coisa tá, tá bem espalhada, né. Tem uma forte concentração na Europa, uma concentração razoável nos Estados Unidos e no Canadá. E você vê ali que em Rio São Paulo tem bastante gente também, né, dada as nossas condições financeiras. Tem um pontinho em Salvador e um pontinho em Fortaleza, e no Recife não tem pontinho nenhum. Bom, mas voltando. Ela é uma associação que funciona praticamente dentro da internet, certo. As pessoas estão espalhadas pelo mundo e estão desenvolvendo e interagindo através da internet. Qual o principal objetivo da organização? É construir e manter essa distribuição, que é mais uma das tantas distribuições Linux que tem por ali, né. Que inclusive eu não devia nem estar chamando de Linux, né, devia estar chamando de GNU Linux. Bom, antes de começar a falar um pouco da distribuição, essa não vai ser uma palestra muito técnica, tá. Vai ser uma palestra mais de cunho filosófico religioso. Eu vou falar um pouco de algumas leis que existem dentro do projeto, que guiam o projeto, tá. Primeiro vamos falar do Debian Manifesto. Esse Debian Manifesto é de 1994, tá. Nessa época, alguns de vocês usavam fraldas, mas as coisas estavam começando, começando de forma bem incipiente a se organizar no mundo do software livre. Depois dos anos 80, com toda aquela gritaria de Richard Stallman, tal de que a gente tem que ser livre, que a gente tem que lutar pela liberdade. Quando surgiu o Linux no começo dos anos 90, algumas empresas começaram a dizer, rapaz, tem um bolo de software aí que uns hippies entregaram de graça. E você pode botar isso num CDzinho e vender, cara. E cobrar suporte por isso. E várias empresas começaram a fazer isso. Só que o cenário não era muito bom. Não era de forma alguma o cenário que a gente tem hoje com empresas que fazem coisas extremamente competentes, como a Red Hat. E um cara chamado Ian Murdoch, estava extremamente desgostoso com o que ele via. Com aquele cenário de distribuições Linux de baixíssima qualidade. Então ele disse, não, a gente tem que fazer a nossa. A gente quem? Eu vou fundar mais uma empresa para ser mais um vilão nessa história? Não. Vamos fazer uma coisa comunitária. Então assim, a gente vai fazer uma distribuição que vai ser cuidada por uma comunidade, um conjunto de pessoas, sem uma empresa. Claro que existe uma entidade formal, uma associação, mas a ideia é que não tenha uma empresa no padrão tradicional de empresa. É uma ONG. E a gente vai fazer a coisa com qualidade. A gente vai buscar qualidade. E a gente não vai ceder a pressões comerciais. Então assim, a gente não vai estar vinculado a prazos, a datas, a marketing, nada disso. Nosso marketing será a qualidade. Ou seja, é um marketing boca a boca, né? Quando você faz um negócio de qualidade, o marketing boca a boca te ajuda. Bom, não vamos ceder as pressões comerciais, entretanto, a gente vai fazer uma coisa comercialmente viável. Então assim, ninguém vai ficar fazendo um segundo Minix, certo? Que é aquele kernel, do qual o Linux foi baseado, mas que não saía da universidade. Até porque a limitação de licença dele não permitia. Mas assim, a ideia era fazer uma distribuição sem uma empresa por trás, mas que servisse para empresas, que servisse para entrar dentro da indústria. E o foco seria nos usuários, certo? Não era uma coisa voltada para desenvolvedor. Era uma coisa voltada para usuário. Então assim, se há uma opção, se você tem que tomar uma decisão que vai ser bom para o desenvolvedor e ruim para o usuário, essa decisão não deve ser tomada. A opção é, faça uma coisa boa para o usuário, mesmo que dê muito mais trabalho para o desenvolvedor. Bom, isso foi o Debian Manifesto. A primeira versão foi ali por volta de 94. E o projeto Debian começou a se desenvolver, a se organizar e tal. Em 96, mais ou menos, ou 97, houve a ideia de fazer o contrato social. Que era como se fosse a constituição do projeto Debian. O contrato social tinha algumas linhas gerais de como a instituição, não a distribuição, deveria se organizar e deveria se guiar. Qual era a filosofia da coisa? Bom, primeira coisa. O Debian permanecerá 100% livre. Então não é aquela coisa de que você entra, colabora, ajuda e no futuro, o cara te dá uma rasteira e começa a cobrar por aquilo. Ah, vem à comunidade, me ajude a tornar o Debian uma coisa de qualidade. Dez anos depois, a associação Debian fecha as coisas e começa a ganhar muito dinheiro e fica rica, e você não ganha nada com isso. O projeto Debian, ele vai retribuir. Então o que se via muito na época? As empresas, elas empacotavam o software livre, elas começavam a tentar ganhar dinheiro com aquilo, mas não havia um cuidado de devolver, de retribuir nada à sociedade. O Debian tem esse cuidado. Tudo que é feito, tudo que é corrigido, tudo que é melhorado no Debian, deve ser devolvido a toda a comunidade de software livre. Nós não esconderemos problemas, isso a gente já viu acontecer de fato, quando os servidores do Debian foram atacados, saiu um relatório do projeto dizendo como foi o ataque, que falha de segurança foi usada, e todo o procedimento que foi feito para se proteger, para fazer uma auditoria, para ver se o atacante tinha realmente sido retirado do sistema. Algumas empresas são atacadas e ninguém fica sabendo. Empresas que fazem software que você usa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu. No projeto Debian, não. Se isso acontecer, como você não tem um cuidado com o marketing, com a imagem nesse aspecto, claro que há um cuidado com a imagem forte, mas não nesse aspecto comercial, você deve realmente mostrar todas as vulnerabilidades. Outra característica, o banco de dados de bug, certo? Existe uma ferramenta de controle de bug, de bug tracking no Debian, ela é pública. Todos os bugs estão públicos. Qualquer pessoa aqui pode acessar a qualquer momento, não precisa nem fazer login. Inclusive, qualquer pessoa pode abrir um bug para o Debian, também sem precisar nem fazer login, é um simples e-mail. Nossas prioridades são nossos usuários e o software livre. Então, assim, em algum momento, se fizesse sentido fazer um software proprietário, não seria feito. A associação faz software livre. Software livre voltado para os usuários. Só que existem trabalhos que não atendem aos requisitos de software livre do Debian. E essas coisas são úteis para os usuários, certo? Plugin do Flash, por exemplo, ou então o Java, alguns anos atrás. Mas, o Debian tem a postura de, embora não fazer software proprietário, embora não ter esse foco, não ter essa visão, há o cuidado de que a distribuição funcione em conjunto com o software proprietário. Então, assim, na medida do possível, a gente não vai atrapalhar a vida de um usuário de software proprietário no Debian. Isso é um fator que, para mim, minha opinião pessoal, que diverge da opinião de Richard Stallman, é importantíssima. Porque eu não acredito em um mundo só de software livre. Eu não acredito que, no mundo perfeito, todo software deva ser livre. Por quê? Software livre, para existir, precisa de massa crítica, precisa de gente. E muita gente. Não é pouca gente. Para você ter um software funcionando, você precisa ter muitos usuários, porque de muitos usuários surgem poucos desenvolvedores. Existe um número aí hipotético, que ninguém sabe exatamente quanto é, que diz que a cada mil usuários, desses mil, um decide se tornar um desenvolvedor livre, decide retribuir ao projeto de software que ele usa. Bom, só que existe certo tipo de projeto de software que não tem massa crítica. São projetos muito específicos, que o único jeito de um projeto dele se manter é com uma empresa que vai vender aquele software. Por exemplo, um navegador de internet. Um navegador de internet tem milhares de usuários no planeta. Então, um navegador de internet, eu acho que não faz sentido ser proprietário. Um livre satisfaz, porque vai ter milhares de usuários e desses milhares de usuários vão surgir as dezenas ou centenas de pessoas suficientes para se tornarem desenvolvedores dele. Mas se você tem um software específico que controla um aspecto específico de alguma coisa da sua vida ou da sua empresa, muito específico, você não vai conseguir juntar massa crítica para esse software ser um software saudável. Então, essa postura do Debian de tentar viver bem com o software proprietário para mim é uma coisa muito importante. Richard Stallman, criador do projeto Gnu, não concorda. Ele acha que tudo deve ser livre. Até porque, para ele, não é um aspecto técnico, é um aspecto filosófico. É uma questão de liberdade. Bom, quando eu falei do contrato social que direciona as ações do projeto Debian, eu acabei falando de software livre, software livre, software livre. O problema é que software livre é um conceito um pouco embaçado. Algumas pessoas, tem certos softwares que todo mundo concorda, esse é livre. Tem certos softwares que todo mundo concorda, esse não é livre. Mas existe uma zona cinza, um grupo de softwares que a licença dele pode parecer livre para alguns e não parecer livre para outros. E existe, assim como existem milhões de softwares por aí e milhões de softwares livres, existem várias licenças diferentes de software livre. De software, se dizendo livres, né? Bom, então o projeto Debian disse o seguinte, bom gente, a gente vai ter que decidir o que é livre ou não. Nós, como associação, organizadamente, temos que decidir o que é que a gente considera livre para botar dentro do Debian e para começar a colaborar com aquilo e o que é que a gente considera não livre. Bom, então eles criaram a DFSG, que é a Debian Free Software Guidelines. São requisitos que uma licença de software deve ter para ser considerado livre pelo Debian. A redistribuição deve ser livre, então você não pode impedir que quem receba um software passe ele para frente. Software livre você recebe e passa para frente. Tem que vir com o código fonte. Não existe a opção de software livre para o Debian sem o código fonte. Você tem que permitir trabalhos derivados. Então, assim, se você entrega um software para alguém, entrega o código fonte e diz, ó, está aqui, está aqui o código fonte. Pode olhar, pode abrir à vontade, mas não pode alterar. Opa, isso daí para o Debian não é software livre. Você, além de poder ver, você tem que poder alterar. E, contando com aquela primeira de poder redistribuir, você pode ver, alterar e redistribuir. integridade do código fonte do autor. Ou seja, tem que ficar claro o que é que o autor original fez. Então, quando o Debian pega uma versão qualquer de qualquer software para inserir na distribuição, tem uma versão zero que claramente, essa é a versão do autor original, que está fora do projeto Debian. Não pode haver uma mistura. A partir daquele ponto, a gente começa a alterar e isso daqui são modificações do Debian. Se a gente fizer uma besteira, o autor não vai se queimar por causa dessa besteira que a gente fez. A licença não pode discriminar pessoas ou grupos. Então, assim, você não pode fazer uma licença, digamos que você mora nos Estados Unidos, você é um americano e você diz, é, software aqui permite redistribuição, alterar o código fonte, está tudo bonitinho, mas não pode ser usado por árabes. Opa, então, para o Debian, isso não é livre. Por exemplo, vamos pegar um exemplo mais capricioso. Você faz um plugin para um navegador de navegação privativa, para anonimizar a sua navegação. Aí você bota lá na licença, proibido de ser usado por pedófilos. Opa, para o Debian, isso não é livre. Certo? Pô, mas, todo mundo concorda que não devia, um pedófilo não devia poder usar esse tipo de coisa. Sim, aí é uma questão legal. Para o Debian, se você quer que seja livre, qualquer pessoa pode usar. Assim como qualquer pessoa pode usar, qualquer tipo de uso pode ser feito. Há muitos anos atrás, eu peguei uma versão do cabo aqui, que era o pai do Open Office, que agora virou o Libre Office. Um programa chamado Star Office. Na licença do Star Office dizia assim, esse software não pode ser usado em empresas que produzem energia nuclear. Para o Debian, isso tornaria a licença não livre. Você tem que permitir que as pessoas façam qualquer uso do software. A licença tem que poder ser passada para frente. Então, assim, se eu faço um software, eu digo, está aqui a licença, eu entrego para o projeto Debian, com todas as liberdades, mas o projeto Debian não pode passar para frente. Opa, isso não é livre. Eu tenho que receber o software e não pode haver nenhuma dificuldade em eu repassá-lo com a mesma licença. Ou seja, realmente, a coisa foge do controle do desenvolvedor inicial. A licença não pode ser específica ao Debian. Então, o projeto Debian, ele não vai fazer, digamos que, haja uma necessidade, por exemplo, no começo dos anos 2000, era muito difícil configurar som em Linux. O projeto Debian podia ter feito um software de configuração do som e ter dito, ah, isso aqui é do projeto Debian, uma vantagem competitiva, já somos melhores do que a Red Hat, já somos melhores do que a Mandrake, mas é proibido. Esse software não podia entrar no projeto Debian. Imagina, você vê o projeto Debian, porra, que negócio legal, massa, vou fazer um software, mas só o projeto Debian pode usar, porque eu quero que ele se sobressaia perante as outras distribuições. O projeto Debian não aceita. Tem que poder ser usado por qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer outra distribuição. A licença, ela tem que ser não contaminante. Então, assim, por exemplo, ela não pode permitir, uma licença que diga, isso daqui é software livre, atende todos os requisitos, mas se você botar outro software na mesma mídia, ele tem que ser livre também. Nada a ver. Para o Debian isso não é livre. Licenças livres coexistem com licenças não livres. Tem algumas licenças exemplo, a mais famosa é a GPL, a Gnus GPL, a LGPL, que é uma versão da licença GPL para bibliotecas, a licença do PEL, que é a Artistic, Artistic License, também é uma licença exemplo do, que atende a Debian Free Software Guidelines. Uma licença que não atende a Debian Free Software Guidelines é a Free Documentation License, que é a licença de documentação do projeto Gnu. Inclusive, por isso que no Debian o Emacs vem sem manual, porque o manual do Debian é nessa Free Documentation License. Bom, baseado nessas coisas, Gadelha, que é esse cara aqui, em 1998, chegou para mim e disse a gente precisava instalar um Linux, na época se chamava, todo mundo chamava de Linux, ninguém chamava de GnuLinux, a gente precisava instalar um Linux em duas máquinas no laboratório de informática lá da UNB. E um professor disse, vai falar com Gadelha? Eu fui procurar a Gadelha no Departamento de Ciência da Computação e Gadelha disse, rapaz, tem uma parada nova aí surgindo, muito legal, chamada Debian. Porque não me fez, né? Parece Débil mental, um negócio assim. E Gadelha me apresentou ao Debian. E baseado muito nessa coisa, nessa postura dessa filosofia de sociedade, Gadelha acreditava muito nisso. Porra, esse negócio aqui vai dar certo. Incrível, o cara acertou batata. Bom, então, essas diretrizes servem para o projeto Debian criar a distribuição, né? O que é uma distribuição? O que é uma distribuição Linux? Uma distribuição Linux é o seguinte, por aí, pelo mundo, tem gente fazendo vários pedaços de software. Tem alguém fazendo um web server, alguém fazendo um kernel, alguém fazendo um sistema de controle de versão, alguém fazendo um joguinho, alguém fazendo várias coisas. O que é que a distribuição tem de especial? A distribuição tem um instalador. Então, assim, ela tem que facilitar a vida do cara que vai instalar. Então, você não precisa hackear, pegar seu HD, botar em outra máquina, escrever na trilha zero, nada disso. A distribuição tem um instalador que faz isso para você, facilita esse passo. Identifica seu hardware, instala o sistema, deixa o sistema bootável e ela tem uma seleção de pacotes. Só que seleção de pacotes não é simplesmente sair pela internet, sair olhando no SUSFORGE dizendo, esse programa aqui é bom, pega o código fonte e joga lá dentro do CD de instalação. É muito mais do que isso. Você tem que integrar os pacotes à distribuição e esse é que é o grande trabalho. O projeto Debian eu esqueci de falar no começo da apresentação, mas eu preferia que vocês fizessem perguntas durante a apresentação ao invés de deixar para o final. Fica mais divertido e imprevisível. Mas que sacanagem, eu passei já um monte de slides. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa que já passou? Vocês entenderam tudo? Me tira da porra. Tá. Bom, um cara sincero aqui. Rafael, meu nome. Eu queria saber porque demora tanto sair, falando agora de distribuição, demora tanto sair um pacote novo para a distribuição para o Debian, para outras linguagens, para outras distribuições. O Apache está no 2.4, né? E o repositório só está em 2.2, eu acho. outro 3. É, na verdade agora já está em 2.4, mas passou muito tempo na 2.2. Bom, eu vou falar nisso mais para frente, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, é, a versão mais estável do Debian, a Debian tem várias versões, a versão mais estável, é, o preço, o custo da estabilidade, é que as coisas sejam um pouco antigas, certo? Então, assim, quando uma coisa aparece como uma novidade, ela tem seus problemas. Quando a indústria automobilística inventa uma coisa, ela não vai botar numa linha de produção de um Gol, por exemplo, ela vai testar isso lá na Fórmula 1 antes. Então, porque se der um problema, só mata um, entendeu? Ou dois, ou três. depois é que essa coisa é trazida, se der certo. No Debian é a mesma coisa, você está usando o Debian estável, que é aquela distribuição, a versão do Debian voltada para servidores, esse cara vai ter software velho. Por quê? Porque esse software foi mais bem testado. Não se preocupe, o Apache 2.4 está sendo testado nesse momento, fora de servidores, servidores de produção, pelo menos, e você vai receber ele, agora, com um certo atraso, isso é normal. A gente vai falar mais desse tema quando eu mostrar o slide. Mas, assim, isso é um problema do Debian e é um problema que, aparentemente, vai continuar sendo um problema. Porque é uma opção do projeto. É entregar estabilidade em troca de novidade. Bom, mais alguma pergunta? O resto entendeu tudo até agora, né? Certo. Bom, em característica do projeto da distribuição Debian é a grande amplitude dessa distribuição. Essa distribuição suporta muitas arquiteturas. Eu não vou falar das arquiteturas aqui, até porque eu não sou um especialista no assunto, eu sou um cara do mundo PC mesmo, mas você pode instalar em alguns microprocessadores, você pode instalar em um S390 da IBM, em algumas versões de S390, em Alpha, outras coisas. ele dá suporte a dois núcleos, certo? Então, assim, núcleo é kernel, tá? Porque eu sou um tradutor de software livre, eu acabo sendo um pouco radical com relação às palavras. Você pode ter um Debian com o kernel Linux, com o núcleo Linux, mas hoje você pode ter um Debian com o núcleo do FreeBSD. Certo? Hoje isso já é uma coisa funcional, que já está rodando em produção. Tem um terceiro kernel, que é o Herd, que é o kernel desenvolvido pela GNU, que está de rosca há 20 anos, que não sai, não termina, não acaba, que eu não boto aqui porque é uma coisa experimental, mas o BSD hoje já é uma coisa valendo mesmo. Tem um grande número de pacotes. O Debian realmente tem muito pacote. A quantidade de pacotes que tem hoje no repositório são 37.500. Agora, eu seria meio desonesto em dizer para vocês, existem 37.500 programas. Não existe, porque alguns programas são quebrados em vários pacotes por questão administrativa, é mais fácil de controlar. Existe uma coisa chamada pacote fonte, que é um pacote também, Debian, que gera os pacotes binários, prontos para serem instalados. Se você contar o número de pacotes fontes, tem 17 mil. Só que também eu não posso dizer que tem 17 mil programas. Porque, por exemplo, o LibreOffice é um pacote fonte e ele instala uma planilha, uma ferramenta de apresentação, que é essa daqui, um editor de texto. Então, eu imagino que seja algum número entre 17 mil e 37.500 a quantidade de programas que tem no Debian. Mas é muita coisa. Outra coisa é que o Debian, que se você for hoje pegar a última versão do Debian, baixar da internet e instalar numa lata velha, ele vai funcionar. Eu só não aconselho que você bote uma interface gráfica pesada, tente rodar um servidor pesado, mas se você quiser, você tem uma máquina de 10 anos atrás, quer fazer um firewall com ela, pode instalar o Debian, instalar o IPT, configurar o firewall, vai funcionar. Inclusive, foi por causa dessa abertura para latas velhas que eu sugeri para João Paulo que ele instalasse o Debian. Há uns 6 anos atrás, esse amigo meu, ele é escritor, está ali embaixo o blog dele, e ele não entende nada de informática. Aí João Paulo chegou para mim e disse, Fred, eu fui no Trapeiros do Emmaus, que é uma organização sem fins lucrativos aqui do Recife, que recondiciona computadores. E comprei um computador por 50 reais. Era um computador velha da peste. Ele disse, isso foi em 2004, 2005. Ele disse, será que dá para instalar o Windows 98? Porque está com o Windows 95. Aí eu disse, bicho, eu acho que essa máquina não vai rodar o Windows 98, não. E ela, na verdade, ela sentava já com o Windows 95. Eu disse, eu tenho uma proposta para você. Eu instalo uma parada aí nova, entendeu? Um negócio para você testar. Se não der certo, aí a gente vê aí como é que faz. E beleza. Instalei um Linux, tive um certo cuidado de não botar uma interface gráfica pesada, de desativar alguns serviços e tal. E funcionou. Era uma carroça, principalmente quando ligava o Firefox. Porque realmente era uma máquina muito antiga. Não é nem culpa do Firefox, mas as páginas hoje em dia não são feitas para rodar em máquinas dos anos 90. Bom, hoje ele está usando o Linux. Vamos ver o depoimento dele. João Paulo, o que é que você acha do Guino Linux? Eu acho o Linux uma salutar alternativa ao Windows, pelas razões óbvias, ser gratuito e aberto. Creio que o sistema já atingiu um bom nível de performance, embora ainda tenda a apresentar alguns entraves e o seu grau de confiabilidade ainda possa melhorar. Bom, realmente, o Linux é muito bom, é muito estável, mas de vez em quando uma funcionalidade do Facebook para e para o usuário não interessa se é a funcionalidade do Facebook, se é o Linux, simplesmente parou. E grau de confiabilidade, quando ele fala em confiabilidade, não é quanto a ser invadido, esse tipo de coisa, é confiar que o sistema vai funcionar, mas em geral ele está satisfeito. Aí eu perguntei, o que você acha do Debian? Tenho dificuldade de responder especificamente sobre o Debian, mas em geral eu acho amigável. Na verdade, esse cara nunca viu outra distribuição que não o Debian, então realmente é difícil para ele fazer uma comparação e fazer uma comparação. Bom, vamos instalar o Debian, né? Então você vai no site e baixa os 60 CDs de instalação. Ou então os 10 DVDs. Pô, mas precisa baixar 60 CDs? Não, não precisa. Basta o primeiro CD. com o primeiro CD, você instala, porque o instalador está no primeiro CD e instala os pacotes básicos. Existe inclusive uma imagem de CD no site do projeto que é menorzinha, para gravar naqueles CDs menorzinhos. É chamada de NetInstall, é NetInstall, ou seja, só use ela se você realmente tiver a internet disponível, porque você vai instalar, vai vir só uma tela preta e a partir daí você instala a interface gráfica, os servidores, os programas, tudo o que você quer. Agora, se você vai para um local sem internet, por exemplo, eu estou cuidando agora de um laboratório de informática, de um telecentro, de um centro espírita num bairro pobre, sem internet e tal, e eu vou ter que fazer umas imagens de CDs, acho que não pode ser nem DVD, eu não vi se tem algum leitor DVD lá, acho que não. Mas eu vou pegar as primeiras, aí eu vou pegar as quatro primeiras, mas e aí o resto? Não precisa, você pode pegar na ordem, você pode chegar com o primeiro CD, ele vai funcionar e instalar o que tem no primeiro CD, você pode pegar o primeiro e o segundo, ele vai funcionar e instalar o que tem no primeiro e no segundo. Você pode instalar via pendrive, tem um programinha ou NetBootIn no próprio Debian que baixa uma imagem e já instala, já prepara o seu pendrive. Se você tiver um computador que dá boot pelo pendrive, você tem um pendrive de instalação. Eu tenho um aqui no bolso. Inclusive, o pendrive continua funcionando para botar suas pastas lá no espaço que sobrou. Você pode instalar, fazer uma instalação completamente via rede usando o TFTP, você tem que configurar um servidor de TFTP com o Linux na sua rede e ligar as outras máquinas e dizer, faça boot pela rede. Eu nunca fiz isso, só sei que existe. Bom, existe um programinha, no Debian chamado Popularity Context, que seria concurso de popularidade. Você tem um Debian instalado e você instala esse programa. Ele manda semanalmente para os servidores quais são os programas que você tem instalado. Os servidores fazem uma contagem geral, uma grande votação e organizam um ranking de quais são os programas mais comuns. Para que isso serve? Para o Debian decidir o que vai no primeiro CD, o que vai no segundo, no terceiro, no quarto, é por ordem de popularidade. O Gnome, que é a interface gráfica padrão do Debian, está no primeiro CD. O KDE está no segundo CD. Eu fico imaginando que tipo de software esquisito está no CD 60. Nunca tive curiosidade de olhar, não. Mas assim, por isso que se você pegar os três primeiros CDs ou os dois primeiros DVDs, você tem o que há de popular. Pronto, uma vez eu tive um caso de um programa que eu precisava que estava lá no último CD. Na época eram sete CDs. Que era um programa que era um terminal para um mainframe da IBM. Terminal X3270. Era lá no último CD. Mas quem tem mainframes da IBM, né? Bom, mas o instalador hoje em dia está muito amigável. Por isso que nosso amigo Flávio, que é aquele cara ali, o metaleiro da setinha, ele já gostou do instalador dessa última vez que ele instalou. Aí eu pergunto para Flávio, Flávio, o que você acha do GNU Linux? Ele é um sistema operacional robusto, eficiente, mas não popular por não ser tão fácil de configurar. Legal. Ele já não falou tão fácil de instalar, ele falou tão fácil de configurar. Beleza, então instalar já está fácil. Configurar ainda é um problema. Mas um dos grandes problemas da questão de configuração, no caso do Linux, é o paradigma. É um cara com o paradigma, um cérebro pensando o Windows, tentando configurar uma máquina Linux. Certo? Sim, aí eu perguntei para Flávio, o que você acha do Debian? Como só estou usando essa distribuição, preciso experimentar o Ubuntu para fazer uma comparação. Bom, eu vou tentar deixar ele tão feliz com o Debian que ele não vai instalar o Ubuntu nunca. Qualidade. Qualidade é uma coisa muito importante para o projeto Debian. Por isso que a gente separa todo momento você tem quatro versões do Debian. Você tem uma versão experimental que é realmente uma coisa louca onde os softwares não funcionam, as coisas quebram, não usem. A não ser que você seja um desenvolvedor Debian. Você tem a versão unstable que é a versão onde os pacotes entram assim que o desenvolvedor faz um pacote, sei lá, o Apache libera uma nova versão. Onde é que essa nova versão entra? O responsável pelo Apache no Debian vai pegar, empacotar aquilo, vai botar na experimental, ver se destruiu o sistema, se tocou fogo no HD, pronto. Quando não está mais tocando fogo no HD, esse cara vai passar para instável. Quando você desce instável, teste em stable. Essa stable daqui é que você deve instalar no seu servidor, tá? Não instale outra em servidor, não. Quando você desce, você aumenta a confiabilidade, certo? Então, assim, na stable há o que há de mais confiável testado com uma equipe de segurança olhando sempre a stable o tempo todo. Os olhos estão voltados para a stable. Só que a stable ela é um pouco chata. Então, pode ser que algum filme não funcione na stable, no reprodutor de mídia, pode ser que um site não funcione no navegador da stable, mas para um servidor você deve usar a stable. Se você subir, você ganha novidades, né? em unstable, as últimas novidades estão lá. O cara publicou uma versão do Mplayer, uma semana depois ela está na unstable, certo? Normalmente, o que é que se sugere? Se sugere usar stable em servidores e testing ou unstable em desktops, tá? Agora, se o usuário não for um usuário muito hardcore, você pode usar stable em desktop, certo? A minha mulher, que não é um usuário hardcore, ela usa uma planilha, navegador e, basicamente, planilha e navegador, ela usa um stable. Bom, como é a historinha de quando chega um novo pacote, né? O Debian Developer, que é aquele cara lá de cima, ele prepara um pacote fonte, baseado no pacote fonte, que o desenvolvedor original do programa fez, tá? Então, assim, o projeto Debian não fez o Apache, o projeto Debian não fez o Mplayer, o projeto Debian não fez o Gnome. Existem grupos fazendo esses softwares. Aí o cara traz, faz um source package, só que o cara tá trabalhando numa máquina PC, numa arquitetura 386, ou 486, 586. Ele pode até fazer o pacote binário, tá ali o pacotinho, e testar na máquina dele. Mas beleza, e como é que ele vai fazer pra testar em outras arquiteturas? Ele manda esse pacote pra unstable, aqui, e robôs pegam esse pacotezinho aqui, mandam pra servidores com as arquiteturas que o Debian suporta, testam pra ver se pelo menos compila, e devolve isso pra unstable, os pacotes binários. Então, vai pra máquina dos usuários, e os usuários começam a testar, tá? E os erros começam a aparecer, os bugs começam a aparecer, os bugs e reportes começam a ser abertos, a coisa funciona, até que uma hora o pacote atinge uma certa estabilidade. Bom, o Debian Developer, ele manda um pacote pra unstable, que é o espaço de testes. A experimental é opcional, ele pode ou não mandar, certo? Depois da unstable, o Debian faz alguns testes automáticos pra ver se o pacote merece descer pra versão testing. Esses testes são 10 dias sem um bug crítico aberto, tem uma série de requisitos que são feitos são automáticos, robozinhos ficam verificando se dá pra levar pra testing levando as dependências, porque os pacotes às vezes não são em si uma versão completa, eles dependem de outros pacotes. Por exemplo, você pode ter um pacote com um servidor que acessa um banco de dados e o banco de dados tem que descer junto. Da testing, ele não desce automaticamente pra stable. Na verdade, um pacote nunca vai da testing pra stable. Bom, então não tem nada na stable? Não. O que é que acontece? Um dia, depois de um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes até quatro anos, o pessoal diz, agora a testing está estável. Ela como um todo está estável. Então, esse cara daqui deixa de se chamar stable e esse passa a se chamar stable. E esse daqui é jogado fora. aí, esse cara é promovido, aquele cara é promovido pra testing e surge uma nova unstable. Bom, vou dar aqui um exemplozinho. Por exemplo, o pacote dia, é um softwarezinho de diagrama, tá? Não sei o nome do equivalente pra Windows, não. Na unstable, ele está na versão 0.97.213. Na testing, ele está na mesma versão. Ou seja, ele foi automaticamente pra testing e o desenvolvedor não mandou uma nova versão. Novas versões não surgem todo dia. Na estável, ele está na versão 0.97.2.8. Então, pequenas diferenças que você tem que ler lá no Release Notes pra ver o que é que tem diferença. E tem o que foi jogado fora, que é aquele old stable que está na versão 1.97.1.7. Então, a diferença às vezes nem sempre é muito grande. Mas, na verdade, esse 8 e esse 13 não nos dizem muita coisa. Você realmente teria que ler no Release Notes. Bom, juntando aqueles dois desenhos, a figura geral é essa daqui, mas ficou horripilante e ruim de ler. Bom, mas, resumindo, isso daqui é simplesmente os dois desenhos que eu já tinha mostrado. A diferença é que aqui, quando o pacote está nos servidores Debian, ele vai lá pra cima, fica disponível na internet e você pode, essa última maquinazinha aqui é do usuário instalar os pacotes, certo? Da stable, da testa ou da stable. Depende do que você usa. Essa é a minha mulher. É a minha usuária mais difícil, certo? Vamos perguntar pra ela o que ela acha do Gnolinux. Adriana, o que você acha do Gnolinux? Bom, mas quando muda a versão é de me enlouquecer, porque o administrador, esquece de executar todos os pacotes e fica instável pra mim. É, eu já tive um probleminha com ela, quando eu fiquei atualizando o sistema, eu disse, Adriana, eu vou atualizar o sistema aqui, tá? Instalou várias versões de pacotes aí, parou de funcionar, um site obscuro lá que ela usava, negócio de companhia editora de Pernambuco, tal, uma confusão. Aí eu tive que resolver, agora o que é que eu faço? Ela não está aqui não, eu instalo, faço atualizações sem ela saber, mas não contem pra ela não, vamos. Isso vai pra internet? Espero que ela não veja esse vídeo. Bom, aí eu perguntei, o que é que você acha do Debian? Não é a mesma coisa não, é outro usuário que nunca passou por outras distribuições, né? Ela sempre usou Debian na vida dela. Ela usa Windows em outros ambientes. Bom, como o Debian é uma estrutura muito grande, certo? Existem mil desenvolvedores principais, existe um grupo em volta desses desenvolvedores principais, a coisa é organizada em equipes, né? Existe, por exemplo, a equipe Debian Edu, que se preocupa em fazer um software para escolas. Eles preparam o Debian pra ficar pronto pra ser instalado numa escola. Quem trabalha muito com esse Debian Edu aí é um projeto norueguês, se eu não me engano, chamado Escola em Linux. Tem um Debian Junior que está meio abandonado, que a ideia era não, fazer um Debian específico pra criancinhas. Só que depois de um tempo eles disseram, pô, o Debian já está pronto pra criancinha, já é um negócio amigável, não tem o que fazer de diferente. Mas eles têm uma coisa legal, que é uma seleção de programas pra crianças. Então, por exemplo, foi através do pacote Debian Junior que eu descobri que existe um programinha chamado Tux Paint, que é como se fosse um Paint voltado pra criancinha, muito legal. O Debian Accessibility é um grupo que não faz uma distribuição Debian específica, mas cuida pra que o Debian seja acessível. Acessível por quem só tem uma mão. Então, por exemplo, no processo de instalação você tem que apertar Ctrl Alt F Backspace. O cara que só tem uma mão não vai conseguir. Então, tem que ter esse cuidado. Pra cego, então tem que ter um sintetizador de voz no programa de instalação. Tem que ter um sintetizador de voz no Gnome, o Gnome já cuidou disso, eles têm um sintetizador de voz. O Debian Woman, que também não é pra fazer uma distribuição com fundo de tela rosinha nem nada disso. É simplesmente que há uma preocupação muito grande no projeto Debian dado o baixo número de mulheres desenvolvedoras. Então, assim, existe um grupo de trabalho que pesquisa por que tão poucas mulheres se tornam desenvolvedoras Debian. Hoje, 1% dos desenvolvedores são mulheres. O Debian Herd, que é um grupo que está tentando fazer o Herd funcionar com o Debian, que é aquele kernel pra aquele kernel da GNU, né? O Debian L10N Portuguesi é o Debian que cuida da localização para português. É uma equipe que eu faço parte e nós traduzimos o Debian para português do Brasil e para português de Portugal. Se bem que português de Portugal o negócio está meio paradão. O Debian User Portuguesi, que é a grande lista, o grande ponto de encontro de usuários no Brasil. É uma lista, simplesmente, onde as pessoas se inscrevem, fazem perguntas e obtêm respostas. E tem muito mais no site list.debian.org. Sim, falando em Debian Edu, esse daqui é o usuário do Tuxpaint. É meu filho, Dante. E já usa Linux também. Eu não fiz as perguntas para ele porque ele não tem condições de responder. Esse daqui é o adolescente. Esse daqui tem condição de responder as perguntas. Vamos ver o que ele respondeu. Otávio, o que você acha do GnuLinux? Uma merda, porque não dá para botar jogo nenhum. Otávio, o que você acha do Debian? Uma merda também, porque não dá para botar jogo nenhum. Bom, realmente, jogo é um ponto fraco no Debian. Agora, o bicho é meio mentiroso porque ele já jogou muito tíbia no Debian. Bom, um dos pontos fortes do Debian é o sistema de empacotamento. É o que cuida da instalação dos programas. É basicamente dois programas. É o DPKG e o APT. Os dois foram feitos pelo projeto Debian. Realmente, esses programas não são alienígenas, eles não vieram de fora. O pessoal do Debian que disse, precisamos de um programa que instale, que é o DPKG, e que verifique dependências, não sei o quê, e o APT. O APT, ele, na verdade, é o front-end do DPKG. Um usuário de Debian cuida, lida com o APT nas suas inúmeras versões. Tem o apt-get, que é o de linha de comando. Tem o aptitude, que é uma linha de comando, mas é uma interface caractere bonitinha. E tem o synaptic, que é uma interface gráfica. Bom, o ponto forte do APT é cuidar de dependências. Então, os pacotes Debian são extremamente compartimentalizados. Você tem um pacote que precisa de uma fonte, a fonte não está dentro do pacote, existe um pacote da fonte. E vários pacotes dependem daquele pacote de fontes e quando se instala, ele já instala automaticamente, sem encher seu saco. Outra coisa muito legal que o APT faz também, isso há 15 anos que ele faz, hoje em dia não é mais novidade, que é dar um upgrade no sistema todo. Bicho, dá um apt-get e upgrade. Ele verifica tudo que foi atualizado, diz, ó, esses 30 softwares aqui foram atualizados. Quer subir de versão? Manda aí. Ou então, você vai fazer uma análise para ver se, pô, será que eu devo subir o Apache hoje e tal? Acho melhor deixar para o final de semana. Como é que se resolve problemas no Debian? Bom, o que eu sugiro é essa ordem daí. Primeira coisa, você tem um problema, vá para o Google. Ou então, para o Google, né? Se você não achou a resposta no Google, sim, soluções para Ubuntu geralmente servem para Debian. São muito parecidos. E tem muito mais resposta para Ubuntu do que para Debian na internet. Pelo menos no Google. Às vezes é tão chato, tão chato, tão chato, que eu boto a pesquisa e no final eu boto menos Ubuntu para achar uma solução para Debian mesmo. E às vezes não tem, só tem para Ubuntu. Bom, se você não encontrou, então, dê um man no nome do pacote e veja se há uma explicação de por que não está funcionando. Ou um info, que pretende ser o substituto do man, mas isso já está rolando há muito tempo e não consegue. Cada pacote que se instala, ele também instala alguma documentação no diretório. Use a share doc e o nome do pacote. Então, tem algumas coisas ali que explicam, por exemplo, se você instalar um servidor novo, ele não subiu. Pode ser que lá tenha dito, ó, você vai ter que entrar no arquivo de configuração tal e mudar tal parâmetro. Ou então, por exemplo, quando você instala um squid zerado no Debian, um proxy, ele bloqueia tudo. Aí você instalou o squid, funcionou, rodou, está subindo, mas não consigo navegar. Por quê? Porque lá no Ritme está dizendo, por padrão, no Debian as coisas vêm fechadinhas. Vá lá no arquivo de configuração e diga o que você quer liberar. Porque não sou eu que vou saber o que você quer liberar na sua rede. Tem o wiki.debian.org que está muito legal esse site hoje, é um wiki. E tem as listas, tá? Essa daqui é aquela lista que eu já tinha falado, é a lista principal. Qualquer pessoa que queira se aventurar no Debian hoje deve se inscrever nessa lista. e você pode escolher se é um problema, se você está com um problema em uma SQL, pode ser que você não queira fazer essa pergunta na lista do Debian. Embora a turma vá responder sobre SQL, sobre PEL, sobre qualquer coisa que se instale no Debian. Mas você pode procurar uma lista específica do seu problema. E por último, você pode olhar no bugs.debian.org, que é o banco de dados de bug, é o Bugzilla, é o... Quais são os softwares de controle de bug hoje? Obrigado. O nome é Renato, a pergunta é o seguinte, eu sou usuário Ubuntu há um tempo já, e eu sempre escutei, não, porque o Ubuntu é uma distribuição baseada no Debian. Mas, traduzindo isso em palavras, o que realmente, o que é que o Ubuntu trouxe em relação ao Debian? O que foi que ele se baseou para se tornar o Ubuntu? Bom, o Ubuntu num determinado ponto no passado aí que eu não lembro exatamente o ano, ele fez uma cópia de toda a infraestrutura do Debian. Estavam lá os arquivos, os pacotes fontes, os servidores, faz uma cópia. A empresa comprou uma porrada de servidores, contratou vários desenvolvedores Debian para trabalhar e fez alguns enxugamentos. Tira uns pacotes esquisitos aí que a gente não precisa, tira algumas arquiteturas esquisitas. Então, com isso, o Ubuntu ficou muito mais ágil. Se eu não me engano, ele dá suporte a I386, que é a arquitetura 386 padrão, dá suporte a 3864, que se chama MD64, e parece que mais alguma. O Debian dá suporte a 11 arquiteturas. Então, assim, por exemplo, o Ubuntu você não vai instalar no S390, nem no ARM, num dispositivo embarcado. E ele reduziu também muito o número de pacotes. diminuiu a quantidade de preocupação. E, rapidamente, o Ubuntu se tornou uma distribuição extremamente amigável, extremamente confortável. Toda vez que mostram essa placa de 5 minutos, eu fico nervoso. Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu respirar. Bom, então é isso. Hoje em dia, o Ubuntu é muito parecido com o Debian, porque não são só os pacotes, é a estrutura que ele herdou do Debian. Agora, são projetos diferentes, são distribuições diferentes, que eu acredito que a tendência seja se afastar. Há um cuidado, tanto do lado do Ubuntu como do lado do Debian, de quando uma boa ideia é feita no Ubuntu, ela é trazida para o Debian, e quando uma boa ideia é feita no Debian, ela é levada para o Ubuntu. Então, a comunicação Ubuntu-Debian é muito forte. Bom, eu podia falar de configuração de sistemas, mas isso se torna impossível em 5 minutos, então, eu sugiro, hoje, a bibliografia que eu recomendo é esse cara daí, DebianHandbook.info. Inclusive, eu estou tentando traduzir esse livro, eu e outras pessoas, né? Você pode criar seus próprios pacotes Debian, isso facilita a vida do usuário, por exemplo, o Skype, o Skype tem uma restrição que não pode ser distribuído junto com o CD de Debian, mas se você for lá no site do Skype, tem um pacotinho para Debian, você baixa para Debian, quando não tem para Debian, tem para Ubuntu, você pode tentar, geralmente funciona. Tá, tudo bem, eu quero colaborar, como é que eu colaboro? Duas formas, você pode programar para o Debian, ou você pode fazer outras atividades, que é o que eu faço. Tá, colaborar programando, como é que eu posso fazer isso? você pode participar do projeto de empacotamento, que é a adaptação de um software para a infraestrutura Debian, tá? Então, é pegar um software, um código-fonte de um software que está aí pela internet, que você achou interessante, trazer e ver, ah, tem que ter manpage, arquivo de configuração tem que ser no barra ETC, tem um monte de políticas do Debian que organizam a coisa que você tem que ver se o software está atendendo. Qual é a porta que ele abre, se já é uma porta reservada para outro servidor, ou então você pode entrar no banco de dados do Debian e corrigir bugs e enviar a correção desse bug para um desenvolvedor Debian dizendo, ó, eu vi que esse bug estava aberto, eu baixei, corrigi e tal e estou devolvendo aí. O cara faz uma avaliação e bota lá o bug como resolvido. Se você entrar nesse site aqui, o WNPP, é o Work Needed Prospective Packages, você vê a quantidade de pacotes que precisam de ajuda. Não vou nem entrar agora, mas é uma, tem muita coisa para ser feita. tem muito mais coisa para ser feita do que a gente para fazer. Outras atividades você pode usar, seria o primeiro passo, você pode ajudar outras pessoas a usar, participar de listas de discussão é importantíssimo, dar boas respostas para perguntas feitas e fazer boas perguntas, perguntas explicadas, é uma coisa muito importante porque isso é a nossa principal base de conhecimento, as listas de discussão. Você pode, não sei corrigir, não sei programar, mas você pode registrar os bugs, faça aí a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Marcelo, por que a source list do Debian não vê igual a do Ubuntu? Fala mais alto. Por que a source list do Debian não vê igual a do Ubuntu? Eu tenho que ir na internet e montar uma source list. Olha, cada projeto tem os seus servidores e a source list do Debian aponta para os servidores do Debian. A source list do Ubuntu aponta para os servidores do Ubuntu. Por causa disso é que são source list diferentes. Bom, mas na instalação do Ubuntu ele já vem com a source list lá na .debian, né? E da Ubuntu não. Na barra TTC já vem com a source list. A extensão .debian é simplesmente o formato de pacote, não quer dizer que seja específico do Debian, tá? Agora, o servidor de onde o Ubuntu pega os seus pacotes é do projeto Ubuntu. Se você ver o domínio é Ubuntu, só o .debian do final que é para dizer que é o nome do formato do arquivo. Mas são servidores separados, servidores de pacote separados. Agora, só um pouquinho. Teria como na instalação do Debian já vir a source list incluída? Eu não tenho que ir na internet montar uma? Não, a instalação do Debian tem uma source list incluída. Se você instalar o Debian conectado à internet, ele já ativa a source list do servidor. Se você instalar um Debian sem conexão à internet, isolado numa ilha, a única coisa que vai aparecer nas sources list é o CD de onde você instalou. Mas se você conectar e instalar, aí já fica lá. Certo? Agora, claro que isso pode ser melhorado depois. Você pode botar mais coisa que é de sua conveniência. Sim, você pode registrar bugs. eu não sei programar, mas eu achei um erro. Então, crie um bug report para aquele erro, explique direitinho como é que o erro faz para aparecer. Uma coisa muito importante do bug é o bug tem que ser reproduzível. O desenvolvedor Debian lá na Finlândia não vai pegar um avião e vir na sua máquina para você mostrar o bug. Ele vai fazer na máquina dele. Então, faça o passo a passo de como o bug apareceu. Porque você só conserta bugs reprodutíveis. traduzir que é a minha principal atividade escrever documentação. Alguns heróis aí no Brasil fizeram documentações fantásticas aí no passado. Organizar eventos. Eventos de Debian geralmente tem um ou dois por ano. E fazer doações. Doações financeiras ou doação de máquina. Mas aí é uma coisa mais de empresa. Doar servidores, essas coisas. Bom, esse cara daqui Léo é um cara muito ativo no projeto Debian. Mas ele nunca abriu um bug report. Esse cara nunca respondeu uma pergunta na lista de discussão. Mas ele usa. Ele usa Debian. Ele recomenda Debian para os seus clientes. E isso é muito importante. Não é só programando que você pode fazer parte da comunidade. E, na verdade, ele fez muito menos do que programar. Nem assim responder uma pergunta na lista ele já respondeu. Mas ele é um cara que acredita no Debian. vamos ver as respostas dele. Léo, o que você acha do GNU Linux? Eu acho que o GNU Linux é uma escolha sensata e viável para um sistema operacional. É uma forma de utilizar algo estável e que me traz possibilidades além das quais eu teria no ambiente proprietário. Está aí sobre o Debian em particular, Léo. Eu acho que o Debian é uma das melhores distribuições de Linux por se tratar de uma distribuição que visa estabilidade acima de tudo. Então, obviamente que nos servidores que ele instala, ele instala Debian Stable. Na verdade, até o laptop dele é Debian Stable. O que é que eu faço? Fred faz. Bom, eu participo de um projeto de tradução chamado DDTP que ele traduz aquelas descriçõezinhas dos pacotes. Quem já usa Linux ou Ubuntu ou Debian ou Ubuntu sabe que quando você dá um apt-cache show mostra uma descriçãozinha de poucas linhas do pacote ou então no Sinaptic mostra. Eu traduzo aquelas descrições só que vocês lembram que são 37.500 pacotes, né? Então, é muita descriçãozinha para traduzir. Hoje, o time brasileiro é o sexto ou sétimo colocado estamos atrás dos ucranianos em número de pacotes traduzidos e a gente tem eu acho que 3.000 pacotes, 2.000 pacotes é muito pouco comparado aos 37.500 mas a gente traduz baseado no popularity context então a gente traduz o que é popular então o que a gente traduz tem a chance de ser visualizado muito maior. Bom, eu cuido dos meus usuários eu faço pequenas doações no fletri.com conhecem o fletri.com é um site de micro doações você eu acho legal a Wikipédia eu gostaria de doar mas eu acho muito doar 10 dólares para a Wikipédia no fletri.com você doa para o fletri e começa a escolher para quem você vai doar então você doa 5 centavos para a Wikipédia 5 centavos para o projeto GNU 5 centavos para o projeto Apache 5 centavos que merda tá mas eu dou mensalmente eu dou 8 euros mensalmente o fletri distribui para os projetos que eu escolho doar e várias pessoas fazem isso eu também sempre que baixo um CD do Debian deixo no torrent por meses então outras pessoas podem se beneficiar disso participo da lista e abro BugReport se bem que BugReport eu abri muitos poucos na minha vida ok porque que as pessoas acho que eu vou pular esse slide tá muito batido e eu tô sem tempo tá só pra terminar esse movimento de software livre extrapolou né ele transbordou o mundo do software então existe por exemplo autores de livros que não tem a ver com informática que estão publicando com a licença livre por exemplo Jim Heffron que é um professor de uma universidade americana esqueci o nome fez um livro de Oswaldo e publicou com a licença livre GPL e não é um livrinho não é um livro muito bom quando eu dei aula na FI né Marquilano usava esse bichinho daí né Marquilano passou pra esse cabo daí eu traduzi ele né traduzi até um certo ponto aí chegou num ponto assim que o professor a partir daqui tá em inglês é porque eu não traduzi ainda mas desenrolou né beleza isso é uma série Pioneer One uma série legalzinha embora seja de baixo orçamento que os proprietários liberaram com a licença livre e eles esperavam doações pra fazer o próximo episódio infelizmente só teve uma temporada música livre né tem esses dois sites aí o Jamendo e o Free Music Archive é hoje eu quando eu escuto música sozinho a maioria das músicas que eu escuto é livre eu tô deixando aos poucos de ouvir música proprietária esse é um caso interessante eu não posso acessar esse site aqui não porque ele é pornográfico tá essa mulher ela é uma diretora de filme pornô feminista ela faz filmes pornô voltado para um público feminino o primeiro o primeiro projeto dela um curta metragem ela liberou com uma licença livre ela botou no torrent lá e tal e disse ó pode baixar e foi assim que eu fiquei conhecendo o trabalho dela pornô livre bom dispensa apresentações né o importante daqui não é que o software da Wikipedia é um software livre claro que o software da Wikipedia é livre mas o importante é que o conteúdo da Wikipedia está na licença livre então ser um Wiki é uma coisa fantástica para a Wikipedia mas você publicar tudo que você bota lá numa licença livre da qual a Wikipedia não pode depois de amadurecer o projeto fechar e vender a Wikipedia é uma coisa fantástica inclusive lá nos manuais da Wikipedia tem lá se você quiser fazer uma cópia do banco de dados dela para instalar uma Wikipedia do jeito que está hoje no seu computador você pode espero que você tenha HD para isso o OpenStreetMap é um negócio legal também que é um site de mapas onde o conteúdo é livre não é o software que roda o site de mapas é o conteúdo do site de mapas bom eu queria encerrar aqui convidando vocês para o Debian Day que é um evento anual que a gente faz sobre o Debian o aniversário do Debian é no dia 16 de agosto então a gente faz um final de semana antes ou um final de semana depois agora eu não sei onde é que vai ser e também não sei quem vai organizar talvez tenha talvez não tenha não sei bom algumas referências aí de coisas que eu li para fazer essa apresentação e é o fim tem tempo para alguma pergunta alguém quer fazer alguém quer fazer alguma pergunta final ou vai todo mundo correndo para assistir o Jovem Nerd pergunta pergunta boa noite meu nome é Diogo eu gostaria de saber assim quais os nomes das distribuições Debian se é uma distribuição só com o nome Debian ou se existe várias como é que funciona isso olha a cada momento o Debian tem quatro distribuições certo se você for no site você consegue baixar a imagem de CD de duas que é a Debian Stable que tem um codinome todas elas tem um codinome os nomes todas tem um nome bonitinho Weezy, Squeezy, Jesse são nomes baseados em personagens de Toy Story mas você deve procurar pelo codinome que diz respeito a estabilidade então assim você vai procurar por Debian Stable então lá no site ele vai te direcionar para a Weezy hoje ou então Debian Testing que é a Jesse Jesse é a vaqueirazinha do segundo filme e o Weezy é o pinguinzinho aquele pinguim rouco mas enfim o que você quer não é o Weezy, Squeezy, Jesse o que você quer é o Debian Stable então procure no site por Debian Stable e baixe a imagem grave no CD e instale ou então procure por Testing aí você diz pô, para instalar o Unstable não tem uma imagem de CD do Unstable ele muda muito rápido todo dia então não dá para ficar gerando imagem de CD todo dia e distribuindo para os espelhos você instala uma Testing e você faz um upgrade aí leiam o Debian Reference dá mais um dá mais um ainda mais alguma pergunta? não? tem que ter eu fui pago para ficar respondendo perguntas aplausos 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 aplausos